Tem que dizer que muita coisa que ele disse que ele não fez só existiu aqui no Brasil para justamente minimizar o número de mortes porque ele não comprou vacina. Ele não aceitou a proposta da Pfizer em agosto de 2020, 70 milhões de doses de vacina. Ele não aceitou, e todas essas aí, ignorou e rejeitou, é isso que eu estou dizendo como não aceitou. A proposta do Instituto Butantan de 100 milhões de doses de vacina em outubro. E agora ele tenta se apropriar do crédito pela vacinação que ele sabotou, que ele atrasou em muitos meses, porque a falta daquela compra inicial botou o Brasil no final da fila e nós estamos até agora esperando a chegada de vacina. Aí ele fala em 100 milhões de vacinas distribuídas. Ele pega o número que faz ele ficar bem na foto para as pessoas pouco instruídas e que não acompanham em minúcias o debate político. Só que a realidade é que nem metade dessas pessoas tomaram a primeira dose e nem um quarto tomou a segunda dose. Então a vacinação está muito atrasada no Brasil e não está atrasada por causa dos gestores locais, estaduais. Está atrasada porque ele, Jair Bolsonaro, investiu num medicamento ineficaz, numa teoria errada, burra e com consequências terríveis que a gente viu, que contribuíram para esse resultado de 460 mil mortes, que é a teoria da imunidade de rebanho, de a população se expor mesmo à infecção, todo mundo se infectar e assim ficar protegido porque já pegou o vírus. Ele achava que iam morrer no máximo 800 pessoas e não estava muito preocupado com isso. Deu no que deu. Aí ele falou do PIB também. Ora, o PIB surpreendeu um pouco, a previsão era um pouquinho menor, só que ele foi puxado pelo boom das commodities. A gente já até entrevistou aqui a Bandidos FM, especialistas a respeito de tudo isso. Falou, primeiro trimestre, as coletas dos grãos, é soja, milho, é uma grande safra. Isso a gente está falando de grandes empresas, a gente está falando de exportadores, não está falando do sujeito brasileiro sentindo o efeito de um crescimento de uma economia. Nada disso. O sujeito está sentindo desemprego, às vezes é fome. É toda uma dificuldade de sobreviver num país de pandemia descontrolada por causa do presidente. Embora ele fique tentando terceirizar a culpa para governadores e prefeitos que lidaram com a sobrecarga do sistema de saúde e precisaram tomar decisões porque a população não estava devidamente imunizada. Mas aí ele joga lá o dado do PIB para fingir que o Brasil está muito bem por causa dele. O que não é o caso. Da mesma forma, aliás, que o Lula se beneficiou nos mandatos dele do boom das commodities, o preço alto das commodities brasileiras no mercado internacional. E ele fazia a mesma coisa. Fingia que era por causa dele. As pessoas menos instruídas têm na lembrança um período de bonança que coincidiu com o Lula no poder. Apesar dele, não por causa dele. Inclusive, ele e Bolsonaro lutaram contra o plano real. A reforma monetária que foi fundamental, inclusive, para inserir milhões, dezenas de milhões de brasileiros na economia do país. E aí depois, para fazer associação com os governos petistas, eles atribuíram a crise econômica, que estourou no colo da Dilma, mas veio com a filosofia de gastos implementada pelo Lula, atribuiu a crise econômica à queda dos preços das commodities no mercado internacional. Então, como é que é o negócio? Finge que é por causa dele quando o preço está alto e finge que não é por culpa dele que o país consiga se sustentar quando há queda. Porque no período de bonança, se aproveita para fazer as reformas estruturais necessárias para que o Brasil possa enfrentar uma crise quando isso acontece no mercado internacional. Então, Jair Bolsonaro, assim como Lula, fica fazendo marketing na televisão porque a realidade que ele tem para mostrar não é boa. A produtividade, a competência dele como presidente não é boa. Ele não sabe realizar as coisas. Ele investe em narrativa, investe em propaganda. Propaganda é a alma do bolsonarismo.